Nós já vamos mostrar que a Polícia Civil de Xinguara acabou levando para a delegacia três suspeitos no envolvimento da morte do diretor do DETRAN no município e de mais uma pessoa, veja só. Os homens suspeitos do assassinato do advogado Ribamar Gonçalves Pinheiro, de 40 anos, e do jovem Carlos Henrique Paiva de Oliveira, o Bezerrão, de 26 anos, foram detidos em menos de 24 horas após o duplo homicídio que aconteceu na última segunda-feira, dia 6, em Xinguara. Além de advogado, Ribamar Pinheiro ocupava o cargo do diretor da 23ª Circunscrição Regional de Trânsito, o CIRETRAN, órgão com sede em Xinguara, vinculado ao Departamento de Trânsito do Pará. Conforme informações da Polícia Civil, que realizou as prisões e detenções, dois dos três suspeitos prestaram depoimentos e foram liberados, enquanto um deles está preso na unidade policial. Segundo a Polícia Civil, há elementos que apontam para a participação dele no duplo homicídio. A família, no entanto, alega que ele é inocente. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Homem de 30 anos é preso após ser encontrado dentro de ônibus. Quem fez a abordagem foi a Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Transamazônica. O acusado estava no veículo que saiu de Altamira, no sudoeste do Pará, e tinha como destino Marabá. Mas foi parado no município de Novo Repartimento, no sudeste do estado. O homem tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Campinas, no interior de São Paulo. Ele está à disposição da Justiça.